Olá, gurias e gurises, tudo bem? Eu vim aqui deixar uma dica pra quem procura um site bacana de confiança pra fazer essas comprinhas de roupas, de acessórios, tem cada bolsa linda lá. É a zcarlimodas.com.br Eu comprei no site, foi super bem entendida e eu tô indicando aqui. No geral, não indico muito sites de vendas, não. Só que as pessoas me pedem muitas indicações ou pra roupas, ou pra produtos pra cabelos e assim por diante. Só que como eu fiz a minha comprinha lá no site da zcarlimodas e fui super bem atendida, o pessoal lá posta super rapidinho, eu acho que é válido e seguro deixar a dica aqui, sim. Sem contar que a Carliette, a dona da loja, é minha querida amiga, já fui minha cliente também. Eu comprei essa legging preta e ela tem um tecido que tem tipo uma textura assim, ó. E há muito tempo eu estava atrás de uma legging assim, bem confortável pra malhar. E ela veste super bem, ela fica super bem no corpo, eu adorei. Acho que eu paguei em torno de 29, 30, 29 reais, eu acho que foi isso, né? Eu acho que foi. Mas o site eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, pra quem deseja entrar lá, dar uma conferida. Gente, olhem as bolsas, eu adorei as bolsas. Ela me enviou pra eu mostrar aqui pra vocês, essa blusinha aqui que também tem lá no site. Gente, ela veste super bem. Tem um tecido muito gostosinho assim, ó, de sentir. Ela me mandou essa corsário aqui, que assim, ó, a corsário no geral, ela não cai muito bem em mim por conta da minha panturrilha, minha perna é um tanto grossinha. Só que essa aqui eu gostei, porque ela tem essa parte aqui da perna, ó, aqui, tá? Essa parte da perna, ela tem uma... não sei, gente, ela acompanha a perna, assim, sabe? Ela não é pequenininha, então eu gostei muito. Eu já usei ela, já malhei, então, assim, eu posso dizer que realmente é de boa qualidade. E sim, eu lavei as roupas e todas ficaram do mesmo jeitinho. Não ficou o pano meio esticado, meio tortinho, nem nada. Essa blusa aqui também, linda, maravilhosa, ela da loja. Gente, isso aqui é tudo de bom. Eu tenho vontade só de gravar com ela agora, porque ela é muito gostosinha de vestir, ela fica assim, ombro caído, ó, porque eu adoro, assim, esse ombro, ou fica assim, ai, tudo de bom. E o vídeo foi esse, e eu espero que as pessoas que sempre que me pedem indicação de site de compra, tenham aproveitado essa dica, porque eu tô aproveitando pra valer. Muito obrigada pela companhia, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.